Sef Suku Komoro sente a satisfação da celebração do Herói Nacional Tinan Idane. No Tinan Oing Nehu, sua comunidade tem que participar máximo. Governo decide o Herói Nacional de Herói. Também o Herói Nebe Hanesan, que o Nikolau Lovato matou o Fuenfuno da Soro Militar Indonésia. Também o Sef Suku Komoro e o Rico da Costa de Jesus devemos dar membros veterano ida. Tem que sacrificar o Herói Nacional de Herói Nacional Tinan Idane. 21 de Dezembro, o Herói Nacional de Herói Nacional se celebra o Monumento do Kuala Lovato e a Rotunda. Herói Nacional de Herói Nacional Hut gerenCERA. 31 de dezembro, sempre comemora a lorra indiané, onde já não é ricas, vai passado, vai tempo ulub, vai ter nem maluco, heróis de neve, mate, e a tempo ulub. Essa é a memória, a toda a velha lua, e a lorra, 31 de dezembro, lorra de Bofte, Tevez, vai nação do Timor-Leste. Antes, né, governo, hala o misa agradecimento e a igreja Maria Auxiliadora Comorodili. Celestina Teles, Jaime Dosantos, JME.